Olá pessoal, bem-vindos. Aqui é o Pica-Pau conversando com vocês ao seu dispor. Vamos conversar sobre física. Moçada, agora vamos conversar sobre acoplamento de engrenagens. Quem perdeu algum conteúdo anterior, vai lá, volta, tem os vídeos, assista-os de novo, assista mais uma vez, repita o vídeo, play, pause, play, pause, faça suas anotações, para que a gente possa, então, aqui fazer o aproveitamento de tudo que a gente tem de movimento curvilíneo, movimento circular, especificamente o movimento circular uniforme, que é a nossa ideia de utilização para acoplamento. Veja bem, a vantagem, qual a vantagem de ter acoplamento? E o Enem, como a gente já falou, gosta de movimento curvilíneo e gosta de acoplamento, gosta dessas ideias. Porque essas ideias, Moçada, são muito práticas, estão no nosso cotidiano. A primeira ideia lá, o primeiro desenho, uma bicicleta, a segunda ideia, por exemplo, a marcha do carro, quando engata a marcha, a engrenagem da marcha com a engrenagem do motor, ou quando você tem as engrenagens do relógio, se entrelaçando ali, as engrenagens dentadas. Então, meninos, o que acontece? Ora, você tem aplicações disso no cotidiano, o Enem gosta de cotidiano, gosta de trazer a física para o cotidiano, explicar o cotidiano pela física. E aí, as ideias que eu trago para vocês são duas. Esses dois desenhos aqui apresentam o quê? Acoplamento por eixos independentes. Cada bola daquela está ligada em um eixo, um pontinho central. Então, a primeira engrenagem está conectada, a segunda engrenagem por correia, ou aqui em um contato via dentes. Mas, nesses dois tipos de acoplamento, nesses duas formas de acoplamento, o que vai acontecer? Vai acontecer que a velocidade na periferia das engrenagens e a velocidade na correia vão ser sempre as mesmas. A velocidade linear, a velocidade escalar é constante. E já podemos guardar a seguinte ideia, se a velocidade escalar é constante, a angular varia. Ou, se a escalar é constante, a angular é diferente. Porque, Paulo, e se fosse ao contrário? Se a angular fosse igual, fosse constante, a velocidade escalar seria diferente. Então, um é trocado do outro. Se aqui a velocidade escalar é igual, a angular vai ser diferente. Então, vamos adiante. Colocar o quê? Cara, onde tem a primeira engrenagem? Colocar lá. V1, a outra engrenagem. V2, duas velocidades. VA, VB. Ora, ômega 1 vezes R1, velocidade da polia 1. Ômega 2, R2, velocidade da polia 2. Ômega é 2πF. Então, 2πF1R1 igual a 2πF2R2. Cara, é só um desenvolvimento para mostrar para vocês. Só que nesse desenvolvimento, eu já queria deixar claro o seguinte. Olha que legal. As velocidades escalares são iguais, portanto, as angulares serão diferentes. Portanto, se você olhar para a segunda linha aqui do nosso desenvolvimento, até para a terceira linha também, o que vai acontecer? A polia que tem raio maior vai ter velocidade e frequência menor. A polia que tem raio menor vai ter velocidade e frequência maior. Tá ok? A polia maior, polia maior gira menos. A polia menor gira mais. Então, a maior, raio maior, menor velocidade angular, menor frequência. Raio menor, maior velocidade, maior frequência. Tudo bem? E a gente finaliza, simplifica isso, colocando... Ah, foi demais, foi demais. Volta um para mim, por favor. Aí, beleza. Terminamos dizendo aqui para vocês que, cara, se eu simplificar ali o 2π, tá? Nós teremos uma relação entre frequência e raio. F1R1 que é igual a F2R2. Frequência e raio da polia 1, frequência e raio da polia 2. Beleza? Agora, galera, eu tenho um segundo tipo de acoplamento, chamado acoplamento por eixo comum. E eu coloquei aqui uma foto da bicicleta, tá? E essa foto, tá? Ela é uma foto, como vocês podem ver, é da coroa. Coroa que apresenta três engrenagens conectadas. Podem ter duas, podem ter quatro, podem ter sete. Pode ser a catraca, né? Onde você vai ter ali um pinhão de engrenagem, um conjunto de engrenagens conectadas. Mas o que é legal é que, quando você gira o pedal, qual engrenagem gira? Todas. Todas giram juntas. Então, todas vão ter o mesmo ômega. Se o ômega é igual, velocidade escalar vai ser diferente. Então, lá, para o mesmo ômega, ômega 1 vai ser igual ao ômega 2, vai ser igual ao ômega 3. Então, o que vai acontecer, moçada? Vão ter a mesma frequência. E eu gosto muito de dizer isso para vocês. Se giram juntas, se giram juntas, significa o quê? Que vão ter todas as informações angulares iguais. Ao girarem juntas, vão ter mesmo ômega, mesma frequência, mesmo período, mesma variação angular. Beleza? Se giram juntas. Opa, o pedal girou 90 graus. Todas as engrenagens vão girar 90 graus. Todas as engrenagens vão ter o mesmo tempo. Todas as engrenagens vão ter a mesma frequência. Todas as engrenagens vão ter o mesmo ômega. Se giram juntas. Beleza? Então, se o ômega é igual, a velocidade escalar é diferente. Se lá no anterior a gente falou que a velocidade escalar é igual, o ômega vai ser diferente. Tudo bem? E isso aí, moçada, nós temos como uma aplicação, então, do MCU, chamado, então, acoplamento de engrenagens. Beleza? Valeu. Até o próximo. Tchau, galera. Tchau, tchau.